Estamos de volta ao vivo do Centro Aberto de Mídia do Rio de Janeiro. O Brasil recebeu uma homenagem da Embrapa. Uma abóbora desenvolvida pelos pesquisadores da empresa traz as cores do Brasil. Em verde e amarelo, a BRS brasileirinha, como é conhecida, além de ser tão saborosa quanto as tradicionais, é mais resistente a pragas. Nessa plantação da Embrapa Hortaliças, em Brasília, está sendo produzido um tipo de abóbora que chama a atenção, principalmente em época de Copa do Mundo, a abóbora brasileirinha, que tem as cores verde e amarela. Uma das vantagens desse tipo de abóbora verde e amarela é que ela é mais resistente a um tipo de fungo chamado oídio. Esse fungo é bastante comum nas plantações de abóbora e pode prejudicar a produção do agricultor. É muito comum nas cultivagens de abóbora, principalmente na época seca do ano, uma doença chamada oídio e esse material foi desenvolvido com uma tolerância bastante grande a essa doença, ou seja, ele tolera essa doença, com isso o produtor não necessita de estar aplicando fungicida para o controle dessa enfermidade. Ainda segundo o pesquisador, esse tipo de abóbora ainda é pouco procurado pelos produtores, mas a tendência é que cada vez mais ela ganhe mercado, porque além de ter as cores do Brasil, é tão boa quanto as tradicionais. É um material ornamental, em termos de gosto é igual a outra, então se você quer fazer um prato diferenciado, seja na sua casa ou mesmo no restaurante, acho que é um material adequado para isso.